Eu Quero Eu Queria, eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder, ó, me perdoar Porque eu ando à toa sem chegar Quão mais longe se torna o cais lindo a voltar É difícil o meu caminhar, mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importa o certo pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vi, eu vi O amor é o meu país Sim, eu vi O amor é o meu país Eu queria, eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria Me perder, ó, me perdoar Porque eu ando à toa sem chegar Quão mais longe se torna o cais lindo a voltar É difícil o meu caminhar, mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importa o certo pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vi, eu vi O amor é o meu país Sim, sim, eu vi O amor é o meu país 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 Música